E brincava que tinha nascido frigideira sem tampa, até que Deus me apresentou você. E eu torno a frisar isso porque foi exatamente isso que aconteceu. De forma leve, tranquila, você chegou pra somar e caminhar junto comigo, lado a lado, de mãos dadas, compartilhando dos mesmos sonhos e dos mesmos objetivos, me fortalecendo. Porque você é a resposta das minhas orações, exatamente do jeitinho que eu pedi pra Deus. Você conseguiu romper todas as barreiras que eu havia criado ao meu redor. Trouxe a paz que o meu coração necessitava. Você é quem me completa e me faz sentir inteira. Você é quem eu olho e encontro motivos para acreditar que o amor pode ser sim pra vida inteira. Te amo para todo sempre. Obrigado. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Tudo conspirou para que não desse certo, mas nada apagou o que ambos sentiam um pelo outro. Nada pode apagar e nada vai apagar o que você sente pelo dia. Amém. Então eu trouxe aqui duas taças. Essa é a sua. Pode pegar. E essa é a sua. Eu quero perguntar para vocês. Qual de vocês sabem o sabor que tem em cada uma dessas taças? Alguém sabe? Os pais sabem? Alguém sabe? Sabe? Ninguém sabe? Ninguém sabe o sabor que tem nessas taças. Mas só o Diego sabe o sabor que tem. Então toma só um golinho, Diego, senão você vai congelar também. Isso. Só um golinho. Isso. Então essa é a taça do Diego. Você sabe qual é o sabor do que tem ali dentro? Não sabe? Então ok. Agora Diego, você vai virar para trás. Eu sei que talvez vai na grama. Vira assim para trás. Isso. Tudo que é do teu passado não te interessa mais. Tudo que passou, passou. Agora é você. Experimenta um pouquinho. Você sabe o sabor que tem ali? Não. Porque você não experimentou. Sua vez. Cuidado com isso. O teu passado e o que passou não te pertence mais. Então agora eu quero que simplesmente vocês me intervolvem. Enfim. Ok? Ninguém terá poder sobre essas taças. Sabe por quê? Porque a partir desse momento, essa taça, essas duas taças, já não servem mais. Não servem mais. Não servem mais. Obrigado. E agora eu quero dar a vocês uma taça. Que nessa taça, está o sabor da vida. A partir de momento, não tem mais a sua. Não tem mais a dele. Não tem mais. A partir desse momento, é a nossa. Agora, Iara, mostra para o pessoal que está lá atrás. Ninguém sabe o sabor que tem. Mas o casal sabe. E devolve. Porque essa aqui você vai guardar para sempre. E todas as vezes que vocês comemorarem um ano de casamento, vocês vão pegar o vinho. E vai comemorar na mesma taça. Aos poucos fomos nos moldando, uns ao outro, até nos tornarmos um encaixe perfeito. E quando percebemos, já era um só. Você é uma mulher que me completa por inteiro. Que nos mínimos detalhes consegue fazer o meu dia ainda melhor. Você foi quem sempre me apoiou nas minhas decisões. Com você aprendi muitas coisas. E uma delas foi que poderia voltar a sonhar. Obrigado por me confiar na sua vida. Prometo te respeitar. Prometo te proteger. Prometo cuidar da nossa família como bem mais precioso. Prometo ser o seu corpo seguro. E para sempre o seu amigo. Te amo. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon, I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, Or will I have a line of children who can warm me? Soon I'll be 60 years old. Música Once I was seven years old Once I was seven years old Música Well there's a will, there's a way kinda beautiful And every night has a state so magical And if there's love in this life there's no obstacle That can't be defeated For every tyrant to tear up all the vulnerable And every loss all the bones of a miracle For every dreamer a dream we're unstoppable With something to believe in Monday left me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday waiting for love, waiting for love Bang, the stars, it's Friday I'm burning like a fire gone wild on Saturday Guess I won't be coming to church on Sunday I'll be waiting for love, waiting for love To come around 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.